Pessoal, vamos falar sobre os campos de concentração argentinos, isto, criados para a questão da Covid e que são uma clara violação dos direitos humanos. Essa notícia já foi sugerida várias vezes aqui no canal, muitas vezes mesmo, mas eu estava aguardando ter uma base de notícias mais consistente, uma indicação mais oficial do absurdo que está acontecendo na Argentina. Isso finalmente veio agora com a denúncia desse processo nos tribunais de direitos humanos da ONU, então eu peço desculpas a todo mundo que sugeriu essa notícia há mais tempo, eu estava realmente aguardando uma consolidação disso daí. Eu vou acreditar aqui as últimas três pessoas que sugeriram essa notícia, que foi o William Costa Maximiano, Ancapizu com Z e o Favelado Libertário, mas eu agradeço a todas as pessoas que sugeriram essa notícia aqui no canal e agradeço a você também que está assistindo o nosso vídeo aqui, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está acontecendo lá na Argentina é um absurdo completo, vocês estão acompanhando esse tratamento dado pelo governo lá, que é nada mais, nada menos que o que é proposto pela esquerda aqui no Brasil também, o que a oposição fala que Bolsonaro deveria ter feito, é o que foi feito na Argentina e isso mostra claramente, o fato de eles terem fracassado completamente na questão da pandemia, mostra o quanto é errada essa visão da esquerda aqui no Brasil. Lá na Argentina o governo fez lockdowns à vontade, trancou todo mundo, proibiu as pessoas de sair de casa completamente no país todo e foi muito além disso, e é o que a gente vai falar justamente do além disso. essas medidas de lockdown, de proibição de demissão, de não sei o que lá e não sei o que lá, não resolveram o problema da pandemia que lá matou até mais do que aqui no Brasil em termos proporcionais ao número de habitantes. É lógico, se você for ver Rede Globo, for ver os sites da esquerda, eles vão falar sempre em números absolutos de mortes, mas é lógico que número absoluto não quer dizer nada. Morre mais gente no Brasil pelo simples motivo de existir morrer mais gente no Brasil. É um país maior, é natural que vai ter mais nascimento, mais morte, mais doença. Você tem que ver. A forma correta de ver isso é ver o número de mortes por 100 mil habitantes. E nesse quesito, nós estamos melhor que a Argentina. Morreu mais gente proporcionalmente na Argentina do que no Brasil dessa doença. E isso mostra que essa ideia que o pessoal tem de, ah não, tem que trancar todo mundo em casa, tem que fechar tudo, não faz sentido. Mesmo em países com clima, com comportamento populacional similar ao nosso, que é o caso da Argentina, isso mostra que não se resolve o problema. Mas, enfim, a Argentina foi muito além disso. E é o que eu falo. Nós nos livramos de uma boa pelo fato de Haddad não ser o presidente do Brasil neste momento. Se tivesse alguém da esquerda aqui, teria feito a exata mesma coisa que fez a Argentina, teria colocado todo mundo trancado em casa, teria destruído a economia sem nenhuma vantagem em termos de número de vidas salvas, que é o que a gente está vendo acontecer na prática. E pior que isso, as violações de direitos humanos que a gente viu acontecer aqui no Brasil, pessoas sendo presas por estarem numa praça, pessoas sendo presas por estarem trabalhando, pessoas sofrendo ataque de polícias por motivos aleatórios, sem nenhuma lógica, sem nenhum motivo qualquer, policiais arrumando, caçando artigos do Código Penal para prender pessoas sem sentido, justamente porque, embora esses decretos de isolamento social, de segregação, não tem força de lei, não tem força de punição criminal, então o negócio saiu caçando o decreto, caçando o artigo do CP para inventar a punição para prender as pessoas, um absurdo completo, um caso clássico de ditadura. E, pelo menos aqui no Brasil, esse avanço ditatorial, esse avanço autoritário justificado na cabeça dessas pessoas pela gravidade da doença, esse avanço foi contido porque o presidente, o governo federal, acabou botando um freio nisso. O governo federal não entrou nessa onda de autoritarismo, de prender pessoas em casa, de usar polícia para usar violência contra as pessoas. O caso que a gente vê na Argentina é exatamente uma situação em que isso aconteceu, em que não houve ninguém para falar para os políticos, olha só, cuidado, direitos humanos existem. Direitos humanos não acabam porque existe uma doença. Não pode ser qualquer coisa que o político, parasita público pensar que vai ser implementada diretamente. Existe um limite. Tem que existir um limite à atuação do Estado. O Estado não pode ser onipotente. Então, o que a gente vê na Argentina é esse pesadelo, é o pesadelo de uma esquerda no poder, num momento com uma pandemia em que há um avanço autoritário no país. A esquerda não tem nenhum limite com relação ao autoritarismo. Quanto mais ela puder ferir direitos humanos, quanto mais ela puder agregar poder ao Estado, aumentar o poder do Estado sobre o indivíduo, ela vai fazer isso. Vamos explicar o que é que eu tô falando? Falando, não falei ainda do caso, mas o fato é, lá na Argentina, particularmente em Formosa, uma província ao norte da Argentina, eles fizeram um esquema de internação de pacientes em centro de detenção. O que é isso? Se a pessoa tem suspeita de Covid, ela fica presa, isolada, num estádio, num lugar como esse daqui, por um tempo enorme. Pessoas que não têm sintomas ficam ali semanas esperando naquele lugar. E aí você junta pessoas que sequer têm sintomas da Covid com pessoas que estão doentes, de fato, de Covid. E aí você tem esse pesadelo autoritário que é esse tipo de coisa. E é o que eu falo. Aí aqui o cara fala, não, ela vangloria-se de ter o menor índice de morte de Covid e a maior taxa de vacinados contra o novo coronavírus. A que custo? Olha o custo da coisa. Pessoas presas nisso daqui. Quantas pessoas não pegaram doenças justamente por estarem confinadas nesse tipo de lugar? Olha que absurdo, né? As denúncias não são novas, começaram a surgir em janeiro, esse tal centro de isolamento que nada mais é do que um campo de concentração que você obriga as pessoas a ficarem ali, as pessoas não podem sair. Eles chamam isso de centro de atenção sanitária. Lógico, todo ditador arruma nome bonitinho para as máquinas de tortura que ele usa e as pessoas são literalmente encarceradas e coisa e tal. Pior do que isso, acabam ficando lá sem comida, sem água, faltando coisas, sem atendimento médico e sem nada. Então, o informe da Anistia Internacional, que foi publicado em janeiro, justamente criticando isso daí. Uma mulher perdeu o filho enquanto estava em quarentena num desses locais. Então, embora eles tenham feito essa... Ah, não, a gente não tem morte por Covid. Não, é porque eles matam as pessoas por Covid diretamente no centro de detenção. É muito pior esse tipo de ação do que qualquer outra coisa. E daqui eles falam, óbvio, que os direitos humanos não é uma coisa limitada. E eles falam que até existe na legislação justpositivada da ONU, até existe a desculpa para o Estado usar esse tipo de quarentena para fazer quarentena em casos de suspeita da doença. Mas lembra, é o que eu explico para vocês, quarentena não pode ser usada de forma indiscriminada, não pode ser usada para grandes populações, não faz sentido em grandes populações. Esse tipo de coisa é simplesmente uma agressão à liberdade individual. Não tem outra forma de dizer isso. Então, eles falam aqui que, embora os direitos humanos na ONU, em casos de emergência de saúde pública, as autoridades podem impor quarentenas obrigatórias, uma vez que a quarentena sob custódia do Estado representa a privação de liberdade de uma pessoa, seu uso é permitido apenas em circunstâncias limitadas. É o que foi colocado pela Anistia Internacional nesse processo contra o governo argentino. E veja, isso é porque está lá nos papeizinhos rabiscados da ONU. O pessoal positivista adora rabiscar besteira em papelzinho e dizer que, ah não, mas o Tratado Internacional dos Direitos Humanos e pipipi, popopó. Meu amigo, não. Ética libertária é mais simples, direito natural é direto. Não existe nenhuma possibilidade de alguém obrigar alguém a ficar preso por motivo algum sem o consentimento dessa pessoa. Então, no final das contas, é um absurdo completo isso daqui, mesmo do ponto de vista justpositivista. Está claro que houve um abuso do poder dessa província particular da Argentina, mas, principalmente, você vê justamente isso daí é o efeito de não haver ninguém na Argentina, nenhum grupo político relevante, se levantando contra essas medidas autoritárias do governo. É realmente muito triste isso. Estão falando também sobre questões indígenas, que indígenas foram separadas às mães e coisa e tal. E o que está havendo aqui realmente é uma revolta grande contra esse tratamento. Aqui na Folha também tem essa mesma notícia, falando sobre falta de água e comida, 18 mil pessoas no total confinadas. É lógico, não é só neste lugar, aqui são vários centros desse tipo que eles criaram. E olha só que absurdo. Imagina você ter sua vida dirigida por parasitas políticos, por burocratas políticos. Olha que absurdo que é isso. Quem decide se você vai sair, se você vai ficar, é você. Pessoas pedindo socorro, gritando pelas janelas, pedindo para sair de lá, que não conseguem sair desse inferno que são esses campos de concentração na Argentina. Realmente é um absurdo completo o que está acontecendo lá e serve de aviso. Você que está pensando que ah não, vou votar em quem não é genocida, não sei o que lá, você que acredita que Bolsonaro foi genocida em alguma coisa, eu até hoje não entendi esse argumento do pessoal. Quem matou foi o vírus, não foi ninguém que matou propositalmente ninguém. Se você acha que não trancar, que trancar todo mundo em casa era a coisa certa a fazer, presta atenção no que está acontecendo nos países que implementaram esse tipo de coisa. Presta atenção no grau de autoritarismo que está se vendo em todos os países do mundo que levaram essas medidas de isolamento social ao grau que a esquerda queria que fosse levada aqui no Brasil. E o pior, não é só a esquerda radical. Eu até entenderia pessoal PT, o pessoal que defende Maduro, defende Fidel Castro e defende o Alberto Fernandes, querer esse tipo de coisa, até eu imagino. Mas até a esquerda light, o MBL, o pessoal do Novo, não são todos do Novo, mas uma grande parte de pessoas dentro do Novo, PSDB e coisa e tal, esse pessoal todo da centro-esquerda, caramba, abraçando essa ideia de que tem que isolar todo mundo, tem que adotar medidas severas e coisa e tal. Cuidado com isso. A solução nunca está no governo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Tchau. Tchau.